Alô pessoal, estamos aqui na Universal, frente a múmia, acabamos de sair da múmia, olha que legal O Rodrigo está aí, está bem vazio, está tranquilo Olha que legal Vamos ver a Rússia lá, a Rockets O Rodrigão aí, olha Estamos aqui na loja da múmia, Great Shop Vamos agora procurar outra exame múmia com a gente Um abraço para todos aí, um beijo Tchau